Me faz lembrar, onde eu deixei o meu primeiro amor, se for preciso eu vou recomeçar... A paz do Senhor, irmãos! Que alegria, né? Hoje, domingo, dia 17 de outubro, nossa meditação para ficar aí guardada no seu coração. Hoje um dia de descanso para alguns, alguns vão até a casa do Senhor, não é? Não deixe de congregar. Isso é de suma importância para a sua vida espiritual. O processo de aprendizagem. Quem nunca passou por processos de aprendizagem, não é? O ser humano, ele se renova, ele aprende, não é? Ele se adapta às coisas. Um processo de aprendizagem. A leitura da palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Jesus Cristo tinha a sua didática, como eu sempre digo, a sua maneira de ensinar. E a maneira mais peculiar de Jesus Cristo era ensinar através de parábolas. E os discípulos, muitas das vezes, não estavam compreendendo as parábolas de Jesus Cristo. Inúmeras vezes Jesus Cristo precisava, de fato, explicar melhor para eles, não é? E esse era o processo de aprendizagem. E eu quero acreditar que você, que lê a palavra de Deus, que escuta uma meditação dessa, você está aprendendo. Nós precisamos aprender. No Evangelho não é diferente. E Evangelho são, a tradução é justamente isso, boas novas. E Jesus Cristo trazia essas boas novas. Muitas das vezes, claro, incompreendido. Em alguns textos, as exegeses não são fáceis. Porque era, como eu disse e repito, maneira peculiar de Jesus Cristo ensinar. Porém, todavia, nós precisamos estar com o coração aberto. Quando estamos com o coração aberto, fica mais fácil em todo e qualquer aprendizado. Mas quando já estamos tristes, com rancor, com raiva, não tem como aprender. Você entrar numa sala de aula sem gosto, sem vontade de aprender, pode ser o melhor professor do mundo. E você não vai captar nada, porque está em você. Então, a meditação dessa manhã, desse domingo, fala dessa aprendizagem. Esteja com o coração aberto para aprender as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos aprender de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Abra a sua mente, deixe o Evangelho, deixe a luz de Deus entrar. Repito, não é questão de pastor individual, de denominação, mas de Jesus Cristo. Vamos aprender. Aprender com Ele, que é um bom professor para todos nós. Como os discípulos fizeram, tiveram dúvidas, sim, indagaram a Jesus Cristo, perguntaram, não é? E Jesus Cristo, com muita sabedoria, respondeu para cada um. É claro que tem algumas coisas que ficaram meio que incógnitas, não é? Mas a palavra traz essa resposta para mim e para você. E Jesus Cristo disse que viria. Então, creia, Ele vai voltar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Me faz lembrar Onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso, eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor Onde eu deixei o meu primeiro amor 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 Tchau.